Salve, torcida Tricolor! Aqui é o canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo, já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Com multa de 50 milhões de euros, São Paulo renova com joia da base. O São Paulo renovou o contrato do meia-atacante Luiz Henrique, do Sub-20. O novo vínculo da joia da base prevê uma multa recisória de 50 milhões de euros, 279,3 milhões de reais. Luiz Henrique foi um dos principais jogadores do time Sub-20 do São Paulo durante o período que Alex esteve no comando da equipe. No Tricolor desde 2017, o meia-atacante já disputou duas copinhas e tem contrato profissional com o clube desde 2021. Fico muito feliz com essa assinatura, pois mostra que o São Paulo está acreditando no meu futebol. Agradeço por isso e estou muito motivado para as competições em 2023. Ano após ano, aqui em Cuti acredito que adquiriu uma maturidade e profissionalismo muito grande, afirmou Luiz Henrique. Em 2021, o meia-atacante foi convocado para defender a seleção brasileira de base, sendo camisa 10 da equipe nos amistosos contra o Paraguai. Já no ano passado, o jogador chegou a ser relacionado por Rogério Senne para uma partida da Copa Sul-Americana. O sorteio dos oito grupos da Copa Sul-Americana de 2023, o São Paulo está no grupo de São Paulo Tolima Tigre Puerto Cabelo A primeira fase da Copa Sul-Americana segue o mesmo formato das anteriores. Disputa em jogos de ida e volta, teremos viagens para a Colômbia, Argentina e Venezuela nessa primeira fase. O Tigre da Argentina será nosso adversário ilustre nesta primeira fase. Quem não se lembra daquela final de 2012? Uns falam em quebra da maldição, outros pensam que isso é bobagem. Eu sei que rivalidade teremos.